Estamos de volta e agora nós vamos mostrar para vocês um evento, um happy hour literário que aconteceu lá no Grand Cru. Gente, a Grand Cru convidou o Alexander Guerra, que já escreveu quatro livros, que foi um dos pioneiros no blog com cueca na cozinha, muito legal, muito bacana e ele vem aqui para Indaratuba para fazer uma palestra e nós estivemos lá para entender sobre essa história de homem na cozinha, de literatura, é um misto de literatura, é um misto de vida real. Então, vamos lá, vamos conhecer a Lei Guerra lá na Grand Cru. Música 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 Estamos aqui no Bato de Papo Literário, que nós vamos conhecer um pouquinho mais do Alê Guerra. Eu vou contar para vocês, gente, ele foi um dos primeiros influenciadores gastronômicos, exatamente isso. Alê, vamos relembrar um pouquinho daquele tempo, conta um pouquinho como é que era mesmo o nome do teu blog, eu achei sugestivo. É, na verdade, assim, o blog ainda continua, né? Hoje eu escrevo, faço, escrevo literatura também, mas o blog eu continuo fazendo ele. São 17 anos, o blog chama Cuecas na Cozinha, foi um dos primeiros blogs de gastronomia que surgiram na internet e que continuam até hoje em funcionamento, né? E a gente se conheceu, acho que faz uns seis anos, mais ou menos, que a gente bateu esse papo, eu vindo aqui também para a Indaiatuba, né? Porque eu sou de São Paulo, eu vim para um evento em Indaiatuba e a gente conversou fazer esse tempo, né? Foi, e desde lá, só que aí, mais recentemente, mais recentemente não, o blog tem 17 anos, mas há 10, pouco mais de 10 anos, eu comecei a escrever livros também. E me causa sempre a surpresa os nomes dos livros, eles sempre têm uma coisa meio sensual até. É, quando eu comecei, né, o primeiro livro chamava Escola de Maridos e Afins, que era exatamente com essa pegada, porque homem não cozinhava, era para o homem cozinhar, né? Para aprender a cozinhar e tal, e tinha isso, porque foi o começo, se a gente pensar 17 anos atrás, o homem não ia para a cozinha, né? O homem normal na casa dele não ia, você tinha muitos chefes de cozinha, mas você não tinha homens que cozinhavam em casa. E aí, passando o tempo, eu comecei a escrever com o blog, aí depois, faz mais ou menos uns 13, 14 anos, eu lancei o primeiro, que era o Escola de Maridos e Afins, que teve mais de uma edição, e aí depois, esse era de receitas e dicas, aí depois eu escrevi outros livros, que aí eu entrei para a área do romance, né? Mas sempre trazendo a gastronomia para o romance. E aí, o meu primeiro de romance foi Sex and the Kitchen, o Sexo e a Cozinha, que agora está fazendo 10 anos, né? E depois, pouco antes da pandemia, eu lancei a continuação, que era o Sex and the Kitchen, o Sexo e a Cozinha, a parte 2, que tinha essa pegada de sensualidade, que, inclusive, aquele jantar que eu tive aqui, que a gente bateu papo, era em cima desse, do Sex and the Kitchen. E agora, o novo título, o novo título também intrigante, né? É, eu gosto disso, gosto de dar esses nomes, assim, diferentes. Agora, a pegada não é mais essa pegada do Sexo e da Cozinha, não é mais esse foco. Agora, esse novo livro chama Confortam-se Olfatos Angustiados e Corações Aflitos, e ele tem essa pegada de busca pessoal, né? De segundas chances, de como você pode repensar a tua vida, né? Ter a oportunidade de dispensar a vida, que eu falo, a partir de alguma coisa que aconteça na tua vida, que seja uma ruptura, né? No caso do personagem, foi a morte de um amigo. E aí, a partir daí, ele muda completamente, ele vê que ele precisa dispensar a vida dele para começar uma nova história. Eu achei fantástico a descrição, aliás, quero ler esse livro. Ele acontece numa cidade fictícia, né? Em que, no primeiro momento, a gente tem a mania de ler rapidinho, né? Eu falei em Fortaleza, não, não é Fortaleza. Achei interessantíssimo o nome. Isso, a cidade chama Forteza, que tem o significado de Fortaleza, porque a ideia é como se, ela é uma cidade turística, gastronômica e sustentável, que ela vive do turismo, né? E a ideia, ela tem uma muralha de pedras e um campo de girassóis que você precisa passar por eles para chegar nessa cidade. Então, a ideia de Forteza é essa ideia de muralha, que são as coisas que a gente coloca em torno da gente para passar pelos momentos mais difíceis que a gente tem na vida, né? E a ideia é essa, que ele, é como se ele atravessasse uma espécie de um portal para conhecer uma cidade completamente intrigante, com personagens completamente intrigantes que mudam totalmente a forma dele pensar a vida. Me fala uma coisa, nós diríamos que tu tens várias profissões, né? Que a gente pode dizer que o Ale Guerra é escritor, que o Ale Guerra, ele sabe sobre gastronomia, que ele é comunicador e descreve um pouquinho esse paralelo dessa nova vida, dessa cidade com a gastronomia, com tudo aquilo que hoje é o Ale Guerra. Então, hoje eu tenho os eventos do livro, né? As palestras, porque o que acontece? A partir do momento que eu escrevi o Confortam-se, ele, eu criei essa cidade que ela tem, ela é fictícia, mas ela pode ser real, ela tem uma, ela tem uma preocupação com a sustentabilidade, com a produção artesanal, com a gastronomia, e ela é um modelo que pode ser replicado em outras cidades. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar com palestras que vão para empresas, prefeituras, etc, etc, que falam sobre cidades sustentáveis e eventos como esse, que a gente está fazendo aqui, que é a happy hour literária, jantares literários, café literário, são várias opções, porque assim, a minha ideia é sempre relacionar a gastronomia com a literatura, né? Que eu acho que é uma combinação muito gostosa. Sim, sem dúvida nenhuma, coisas boas da vida. É, eu acho que é uma combinação perfeita e eu trago toda essa minha expertise desses 17 anos de cuecas na cozinha, para poder escrever sobre gastronomia num romance e ser crível, né? Ter informação, ter conteúdo, não ser, os lugares serem possíveis, né? Então, eu acho que isso é o que é mais importante, né? Trazer da realidade para a ficção alguma coisa que a realidade possa se inspirar também na ficção. Bom, então, gente, agora vocês vão acompanhar um pouquinho das imagens aqui na Grand Cru desse cara aqui, que entende tudo, garanto para vocês. Muito obrigada, Lê. Imagina, eu que agradeço. Tchau. 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 Eu queria primeiro começar essa entrevista agradecendo o convite. Eu sempre fico muito feliz em estar aqui, um dos lugares mais charmosos e mais acolhedores da nossa cidade. Eu estou aqui com o seu proprietário, Alexandre. Alexandre, muito obrigada pelo convite. Não, o prazer é nosso. É sempre muito bom ter você aqui. Temos aí a possibilidade de te acolher e compartilhar alguns momentos aqui. E hoje recebendo uma pessoa tão conhecida no meio gastronômico, não, Oleg? Exatamente. Ele tem toda uma trajetória, toda uma história que conecta, né? A parte de cultura, a parte de gastronomia, a parte de vinho, né? É bem bacana que a gente faz aí uma degustação literária, né? Então, estamos trazendo quatro tipos de vinho, quatro etapas de comidas para ir harmonizando e um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, uma bela experiência. E não é só essa noite, né? Nós temos várias noites aqui na Grand Cru, inclusive fiquei sabendo que tem um jazz incrível. É, nós já fizemos e estamos fazendo aí, convidando artistas aqui de Indaiatuba, da região, para tocar, né? A parte instrumental, para cantar com nós, né? Para compartilhar esses momentos. A ideia é criar sempre uma bela experiência, né? Um ambiente agradável, muito descontraído, para poder acolher cada um de vocês. Bom, eu vou te garantir uma coisa, a experiência, com certeza, toda vez que se vem aqui é maravilhosa. Bacana, muito obrigado. Nós temos sempre procurado criar, né? Fizemos vernissagem, temos quadros em exposição aqui. Vamos começar a fazer alguns eventos também para divulgar e compartilhar informações da parte de vinho, produtores, processos, insumos, né? Então, vão ser eventos de uma hora que vai se chamar Rota do Vinho. Então, toda semana a gente vai estar criando alguma informação, algum ponto aí de compartilhar experiências. Bom, então, por que não vir aqui para percorrer a Rota do Vinho? Gente, garanto que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, aproveite e venham aqui. Rota do Vinho. Rota do Vinho. E aí, gostaram do evento? Realmente a Grã-Cruz sempre proporcionando momentos incríveis, momentos acolhedores e aquele vinho e aquela gastronomia. Meu Deus! Bom, por hoje é só. Quero relembrar vocês de assistirem terça-feira, na próxima terça-feira, o nosso podcast. Exatamente, o nosso bate-papo com pessoas incríveis. Nós já tivemos aí com a Bruna Maluf e a Cristiane Barnabé. Já estivemos com a Vanessa das Amigas Gaúchas, com o Antônio Nicolau, com o Sul do Grêmio. Então, e teremos muito mais atrações. Eu vou chamar vocês logo, logo para ver o próximo episódio. E, claro, para vir aqui comigo na próxima quinta-feira e assistir esse nosso programa Revista Dávila. Quero, claro, agradecer aqui a Decorato e a Festa Escova. E espero por vocês. Semana que vem, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri